eu vou dizer uma coisa pra você eu não tenho dó nenhum de pobre porque eu fui pobre, eu sei como é que é isto e sei que a pobreza muitas vezes é uma honra se eu tivesse sido filho de rico todo o mérito que eu fiz seria muito menor então pobreza não mata não, pobreza muitas vezes fortalece, você está entendendo? eu tenho dó de quem é por exemplo, criança que é vítima de estupro pessoa que é assassinada pessoa que sofre dano injusto e aí tenho dó mas simples o fato de nascer pobre não é pra chorar não Jesus Cristo também nasceu pobre a pobreza faz parte da estrutura humana estuda história, você vai ver a humanidade sempre foi pobre e na igreja católica você tem uma mística da pobreza e aí e aí Obrigado.